Olá, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Comigo aqui a doutora Raquel Moarrec, que topou mais uma vez participar aqui do nosso programa. A gente vai falar sobre Covid, será que essa quarta onda está chegando? A doutora Raquel é uma infectologista super conceituada em São Paulo e está aqui para poder explicar para a gente. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada a Jovem Pan, obrigada Patrícia pelo convite, é sempre uma honra falar com você aí no programa. Doutora, a gente estava conversando sobre essas mutações que a Covid tem trazido, inclusive algumas mutações diferentes em alguns pontos aí do país. Eu queria que a doutora esmiuçasse um pouquinho o que está acontecendo. É uma quarta onda, cada estado está representando de uma forma. Eu mesma estou roca ainda porque eu acabei de sair de uma Covid super pesada, me deu diarreia, me deu vômito, calafrio. Assim, isso com três doses da vacina. Então, assim, me preocupou por isso que eu fiz o convite para a doutora. Então, vamos lá, hoje no Brasil tem várias circulações de vários tipos de mutação do vírus. Então, tem uma parte que é delta, tem uma parte que é ômicron, tem uma parte das subdivisões, submutações da ômicron e ela varia o sintoma de cada uma. Então, precisa tomar muito cuidado, que a gente acha que tudo é leve e às vezes não é tão leve, dependendo muito de cada tipo de organismo, de cada resposta e o subtipo que ela pegou. Então, ontem, tirando histórias, temos delta, sintoma de delta, com perda de olfato, de paladar, clássica de quadro respiratório e temos os sintomas leves, respiratório alto com traqueite, que são as mutações e as suas variações de ômicron. Então, assim, precisa tomar muito cuidado porque elas são variadas. O motivo de você ter tido muito sintoma, mesmo vacinada, é que existe muito mais frequente na mulher que a gente fala de covid longa, que é a permanência de sintomatologia que pode chegar às vezes de um a dois meses depois de quem pegou o covid. Então, essas são as necessidades de avaliar a perda de memória, o cansaço, irritabilidade. Tem por faixa etária nas discussões, tem por crianças, por adolescente, mais em mulheres do que em homens. Então, assim, os sintomas, eles são variados, é de acordo com o subtipo e de acordo com a região, pela quantidade de pessoas vacinadas e não. E temos esse covid longo, que é a resposta permanente, o maior frequente dos sintomas do covid. Doutora, eu vou pegar, então, o meu caso como exemplo, até para poder, quem está ouvindo a gente, né, deve interessar muita gente porque, por exemplo, eu peguei covid em janeiro desse ano, né, eu tive alguns sintomas mais leves, cansaço, dor de cabeça, dor no corpo, aquela coriza, né, aquele resfriado chato, não perdi o paladar. Só que, desta vez, além de todo esse cenário que eu tive na primeira, em janeiro, veio com essa diarreia, veio com essa indisposição de vômito, é uma dor no corpo diferente, uma dor de cabeça, assim, que eu nunca tive na minha vida, eu juro para você, eu fiquei realmente bem assustada. E a congestão nasal, com esse problema de roquidão, que eu fiquei, acho que, 20 dias roca, né. Então, assim, pegando como exemplo tudo isso que a doutora falou, eu tenho 48 anos de idade e estou com 3 doses da vacina. O que pode ter ocorrido no meu caso? Então, quando você tem um quadro, que nem você teve em janeiro, era a Ômicron, Ômicron, ela tinha um quadro respiratório alto. Existem lesões na região, lesões traqueais e lesões, às vezes, em vários tipos de papilas, vamos dizer assim. Quando você pega, novamente, um COVID, ele vai exacerbar onde já tinha deteriorado, onde ainda estava inflamado aquela região que foi a primeira infecção que você teve. E aí você apresenta um quadro muito mais exacerbado nessas regiões. Se você está pegando, aí você fala, então eu tenho defesa para aquela de janeiro? Sim, você pode ter defesa, mas agora existem outras mutações somadas com a permanência um pouco de delta. Então, tem pessoas agora que estão perdendo olfato, perdendo paladar e apresentando uma traqueite mais grave, que é o cansaço. Outras apresentam um quadro que nem você teve, intestinal, quadro de dor de cabeça, que isso soma como se fosse um COVID longo. Então, você tem sintoma agudo associado a um sintoma de ter entrado em contato de novo, que é a exacerbação de uma COVID longa. Agora, assim, a gente fala, né? Ah, estou com três doses, mas a gente, toda vez que eu entrevisto a doutora, a gente repete, bate na mesma tecla. A vacina, até hoje, ela não cura a COVID. Ela melhora os quadros, melhora o quadro infeccioso e faz com que muitos pacientes não chegam a um estágio grave da doença para ter que precisar de uma internação. E mesmo assim, eu me senti, assim, grave, no estágio grave da doença, porque realmente eu tive falta de ar, não comprometeu o pulmão, mas eu acredito que, com certeza, a vacina, as doses da vacina podem ter me ajudado. Só que a gente tem uma estatística de que as pessoas, elas não estão indo tomar a dose de reforço. Isso pode ser prejudicial num caso de se pegar um quadro diferente como eu peguei dessa vez? Sim, quando você não tem a vacinação unânime ou de barreira ideal com toda a população vacinada, você tem sintomas e mutações variadas por cada contato ou cada tipo de transmissão, que é o jeito que você pegou. Você tem um quadro clínico somado de subdivisões de Ômicron, associado com um pouco de Delta. Então, o seu sintoma, ele não é tão característico de Ômicron. Você fala aí, e por que a resposta da vacina? O que eu posso te falar é, porque você tomou a vacina, você vai ter menos COVID longa. Isso já está mostrando nos trabalhos, que a resposta rápida de defesa da COVID longa, para quem vacinou com três doses, ela é melhor do que quem não vacinou com três doses. Então, você tem uma saída mais rápida. Você fala, mas eu fiquei 20 dias. Sim, COVID longa é 20, 30, até dois meses de sintomatologia. E você pode permanecer isso por mais tempo ainda. Você vai ter o sintoma, porque ele exacerba, por você ter feito a segunda vez o quadro, com alguma mutação, e isso vai ter resposta mais rápida de resposta de defesa, por você ter sido vacinado. Agora, esse período de tempo, eu digo que curto, né? Porque de janeiro para cá, foi um período curto para quem já está com três doses da vacina. Isso pode acontecer também, de pegar várias vezes num período curto de tempo? Então, é o tipo de exposição, quantidade de vírus exposta, quantidade de mutação que esse vírus está tendo. Vamos entender uma coisa. As vacinas que estão no mercado, elas são baseadas no vírus de Wuhan. Então, é aquele, e não foram modificadas as vacinas para cobertura de mutações. Nós estamos contando com os trabalhos, mostrando que você tem defesa de formas graves, então está sendo usada a mesma vacinação que tinha quando começou a vacinação em 2021. Então, nós temos uma vacina, se fosse considerar como se fosse gripe, você viu que nós fizemos uma mudança da vacina para esse ano e modificou a vacina de gripe para ela cobrir essa mutação que teve agora da gripe. Então, a de Covid, nós não tivemos modificação. Então, as pessoas podem pegar ainda o vírus, porque está tendo mutação atrás da outra, as pessoas não estão em proteção, não estão seguindo a sua própria etiqueta de defesa, porque você tem que estudar o seu risco e analisar o seu próprio risco, porque o governo já tirou a parte de obrigatoriedade de uso de máscaras e análise de ambiente, mas você faz análise do seu risco. Você já conhece essa doença há dois anos e você tem a obrigação de avaliar o que você tem em casa, quantidade de pessoas com baixa defesa, quantidade de idosos, porque as pessoas que estão internando hoje são os idosos novamente, mesmo com vacinação, apresentando quadro respiratório com maior gravidade. Eu vou fazer uma pergunta, pode ser que não tenha nada a ver uma relação com a outra, mas de qualquer forma eu vou tentar tirar essa dúvida, porque eu recebi muitos e-mails para poder perguntar isso para a doutora. Muitas pessoas, elas com medo da Covid, deixaram de se vacinar contra a gripe, né? Então, o que eu queria perguntar para a doutora é o seguinte, por conta da pandemia, as pessoas, elas ficaram mais suscetíveis à gripe mais forte, então esse sintoma, ele acaba se misturando, se confundindo, ou todo esse tempo que nós ficamos trancados, isolados, fez com que a imunidade também do nosso corpo ficasse diferente, baixasse? Tem alguma explicação, doutora, em relação a isso? Então, é o tipo de defesa de cada um frente aos vírus. Se discutiu isso, se soltou que as pessoas estavam com menos defesa e com manifestação mais grave por ter ficado muito tempo, mas as pessoas não deixaram de sair, não deixaram de apresentar. É a proteção do risco. É claro que o vírus, ele se manifesta, e dependendo da sua resposta de defesa, ela é mais grave ou menos grave. Nós tivemos a gripe, ela existe já desde o início do século, e nós tivemos a pandemia de 2009, que é a gripe da influenza, e assim foi agora. Então, assim, a vacina de gripe, ela tem que ser estudada para o ano seguinte. Foi uma aposta vacinal que não foi feita. Se todo mundo estivesse vacinado em 2021, não teria gravidade da gripe. Então, assim, vai ter quadro respiratório em criança, principalmente abaixo de cinco anos? Sim, porque isso é comum. A síndrome respiratória grave em crianças, porque existe não só o COVID, não só a influenza, tem para-influenza, sensicial respiratório. Então, existem outros coxax, existem vários vírus que possam levar a quadros em crianças e faz uma queda imunológica. Então, não é só a falta de proteção ou ter ficado isolado e você ter menos resposta. Se o seu organismo tem um feedback rápido, está tudo bem. Se você foi vacinado, o que aconteceu no ano passado da gripe? As pessoas não tinham sido vacinadas, elas esqueceram de vacinar. Então, caiu a resposta imunológica. E a vacina também foi apostada errada com um subtipo que nós não tínhamos. E aí ele se manifestou. Doutora, em casa, somos eu, meu marido, a minha adolescente de 17 anos e uma criança de 5. E o engraçado é que dessa vez foi um efeito meio que dominou. Cada um pegou numa hora. Então, por exemplo, quando o meu marido testou positivo, 72 horas depois, eu fui fazer o teste em mim e nas crianças para poder entender. Eu positivei e as crianças não. Aí, depois de uma semana, o meu menor. E somente hoje a minha filha foi positivar. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte. Eu estou saindo da COVID agora, porque eu negativei, mas ela positivou. Eu posso voltar a ter a COVID positivando porque eu estou agora com a minha filha infectada? Então, a gente supõe que dentro de uma residência ou os contactantes íntimos sejam o mesmo tipo. Então, provavelmente, você tem uma resposta imune melhor agora do que antes de você ter. Então, talvez o vírus seja o mesmo e você não se contamine. Lógico. Mas você fala, provavelmente é o mesmo? Provavelmente é o mesmo. O vírus que está circulando no seu ambiente domiciliar. Não é muito comum você ter variações de vírus dentro da mesma residência. As discussões que a gente tem com colegas. Num hospital, sim, que vem paciente de um lugar, paciente de outro país, paciente de outro estado. Então, existe a variações de mutações e a transmissão, às vezes, de somatória de vírus e você, de acordo com a sua imunidade, manifestar um pouco diferente e ter um quadro respiratório mais exacerbado e não conseguindo fazer isolamento do COVID, saindo de um COVID. Eu tive pacientes que tiveram COVID há 30 dias e os filhos foram tendo e aí ele volta com o quadro respiratório e fala, mas doutora, parece COVID, é jeito de COVID e eu não tenho isolamento. Então, são respostas do organismo em frente, ele ter entrado em contato com o vírus de novo. Então, a gente não sabe quanto que é o mesmo vírus, na grande maioria, a mesma casa é o mesmo vírus. O motivo é esse, você pode ter em dois dias, cinco dias, sete dias, pode ter a variação, pode chegar até dez dias de acordo com aquele ambiente. E a variação em outros locais. E o engraçado, até desculpa interromper, mas que cada paciente responde de uma forma, né? O meu filho, imagina, criança, super saudável, não teve indisposição nenhuma, já os adultos dão aquela baqueada. Aí você chega na farmácia para fazer o teste, eles já perguntam se você quer fazer o teste da influenza ou da COVID e da dengue, né? Porque a gente também está numa fase de chikungunya e dengue aqui no Nordeste, eu posso falar aqui pelo Ceará, que está em alta. E os sintomas, eles também são parecidos, né? Então, está complicado. Na escola das crianças, já solicitou a volta da máscara. A pergunta que eu faço para a doutora é a seguinte, a volta da máscara em ambientes fechados, ela pode, de novo, ajudar para que dê uma queda aí nessa exposição que aumentou aí, que a gente vê no Brasil todo? Excelente pergunta, Patrícia. Você tem que gerenciar o seu risco. Dentro de uma classe, as escolas têm que gerenciar. Que se você tiver um aumento de 20% a 30%, ou numa classe, ou num local, ou no mesmo andar, ele tem obrigatoriedade de proteger a todos retornando o uso de máscara. Então, isso é o gerenciar risco. Gerenciar risco numa classe, num andar, na própria escola como um todo, para você avaliar a indicação da máscara. Então, é gerenciamento individual, coletivo ou por um setor que você precisa avaliar o uso dessa máscara. Qual é o problema maior sobre quarta onda, não quarta onda? Nós temos vários problemas. O problema é, você faz um teste rápido e esse teste não é notificado. Então, tem teste, você pode fazer autoteste em casa, esse dado não é passado para número total de casos de COVID. Então, você tem muita subnotificação hoje de que a gente não tinha antes. Então, você me perguntar, estou na quarta onda? Eu teria que ter um aumento importante, que estamos tendo um aumento importante, e o nosso termômetro é a quantidade de atendimento de síndrome respiratória dentro dos hospitais atuais e o aumento do número de casos gerais. Mas o número total, aqueles que de autoteste estão sendo notificados e está sendo feita a sua notificação? Não. Então, nós temos um delay e uma discussão de resposta desses dados, que é a notificação, que deve estar subnotificado em mais ou menos de 10 a 15 a 20% desses casos. Doutora, eu sei que a doutora tem que voltar a atender, eu já vou liberar, tenho mais cinco minutinhos aqui. Claro. É o seguinte, eu tive muita queda de cabelo e é uma coisa que está aterrorizante, eu nunca vi, durante 20 minutos de banho, a quantidade de cabelo que está caindo e a questão também neurológica, que eu sempre tive pensamentos rápidos, raciocínio um pouquinho mais rápido e eu sinto que de um tempo para cá eu fico tentando, eu paro para pensar em perguntinhas ou palavras que para mim, assim, sempre óbvias, né? Que quando eu me lembro, eu falei, meu Deus do céu, eu esqueci da palavra cadeira, vai, vamos lá. Então, isso, a doutora tem visto isso em consultório, as pessoas estão reclamando desse... Isso é muito comum e é considerado de COVID longa, seja bem-vinda, todo o seu sintoma é considerado de COVID longa. É apavorante, né? Se você abrir os diagnósticos, fala, o que é o diagnóstico de COVID longa, principalmente em mulher? Pode abrir, você vai ver que é todos os seus sintomas. Isso pode permanecer acima, às vezes, até de dois meses. Como você é vacinada, você pode ter uma resposta melhor um pouco antes. Mas existe a perda de cabelo, pode ter lesões de pele, pode piorar o quadro intestinal de idas e vindas e pode ter esses quadros neurológicos, que é a dor de cabeça, perda de memória, cansaço. Cansaço é muito gritante nesse período de COVID longa. E é importante você, orientando a todos, procurar mesmo assistência para ser tratado isso, porque são sintomas que realmente vão te alterar o humor, vão alterar o seu lado, sabe, de trabalho no dia a dia. Então, precisa ser seguido mesmo para diminuir essa resposta de COVID. Eu fiquei com tanto medo que eu liguei para o neurologista, juro por Deus. Eu falei, eu vou fazer um exame, eu vou fazer uma ressonância, porque eu comecei a ficar realmente preocupada. Porque... Isso é COVID. É tudo bem, com a idade, a gente vai ficando um pouquinho caduca, né? Claro que é certo. A gente vai caducando, mas não tão grave como eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo fadigada, cansada, esquecida, estou dormindo muito, queda de cabelo que eu fiquei apavorada. Eu falei, vou ficar careca? Então, aí, para finalizar esse primeiro bloco, eu queria perguntar para a doutora, existe alguma medicação, vitamina, o quanto tempo eu vou ficar com esse quadro de pós-COVID? Essas sequelas, elas podem durar quanto tempo no organismo? Qual é a média? Dois meses, às vezes mais, podendo chegar, às vezes, eu tenho paciente que chegou de seis meses a oito meses desses sintomas. Vitamina, sim, precisa ser analisada o quanto foi consumido no COVID e as suas indicações para a utilização de vitamina para uma resposta maior à clínica. Outra, sobre queda de cabelo, precisa haver avaliação hormonal. Muitas das pessoas no COVID alteram níveis hormonais pela infecção viral. E aí, às vezes, ela recupera isso depois, mas precisa. nós estamos em uma época fria, então, tem que tomar banho mais gelado, tem que trocar os tipos de shampoo, você tem várias formas que você pode intervir, também, não só tópico, local no cabelo, como outros tipos de biotina, etc, e tal, mas precisa ser super seguido isso ambulatorial. Doutora, a gente vai para um próximo bloco, a gente vai continuar falando aqui sobre COVID, mas já agradecendo a tua participação aqui, muito obrigada, mas fica aí que no segundo bloco tem um pouquinho mais sobre o assunto COVID, essa quarta onda, como é que está, então fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto